Eu tenho certeza que você vai adorar a dica agora no Shop Tour, essa é a loja nova, importadora Papai. Eles trabalham normalmente vendendo no atacado. Agora também abrindo para o consumidor final, onde você encontra uma série de produtos importados na linha de presentes, bolsas, tem também bibelôs, aqui miniaturas, tem opções também, perfumes, olha, caixinhas de música, coisas lindas que eles têm aqui com preço excelente. Só para você ter ideia, aqui tem meia dúzia de xícaras de café, você pode escolher o modelinho, deixa ele chegar e mostrar, saindo por quanto? R$7,00. R$7,00, meia dúzia de xícaras e aqui também por R$7,00, quatro canecas, tá? Isso. Ótimo preço. Aqui na linha de presentes, deixa eu mostrar aqui, olha só essa floreira, também castiçal, é em silver plate, né? Silver plate, importado. Saindo por? R$17,80. R$17,80, uma ótima dica de presente. Aqui também, olha só essa taça, pode ser para salada de fruto, então sorvete com a base em silver plate, saindo por quanto? R$7,00. R$7,00, o mesmo preço, esse vasinho de cristal italiano, R$7,00 nessas duas opções de modelos. Tem mais ainda, castiçais, outros tipos de enfeite para você presentear. Meia dúzia desses copos aqui, saindo por quanto? R$10,00. Dá para fazer nove isso aqui? Tudo bem. Nove? Tá bom. Nove reais, então meia dúzia e do copo para uísque também por R$9,00 na promoção. Licoreiras, conjuntos de chá, de café, aqui em prata, deixa ele chegar e mostrar desse lado. Pirex, tem vários tipos de produtos aqui. Bom, esse conjunto aqui que está uma gracinha de chá, olha que delicado, saindo por... De café é o melhor. Por quanto? R$29,00. R$29,00. Com a bandejinha. Com a bandejinha, R$29,00. Tem mantegueira, vários tipos de galeteiros, garrafinhas. Olha, realmente uma ótima dica para você é a importadora papai aqui na 25 de março. Opa, deu só uma encostadinha ali. Tudo bem. Promoção aqui vai até sexta? Até sexta-feira. Segunda, sexta, horário das 8 às 18, sabadão das 8 às 13, domingo não abre. Fica na 25 de março, 821 no centro, telefone 228... 9966. E mais um do fax 228-9631. Importadora papai, vale a pena a dica. Eles abriram agora para você que é consumidor final aproveitar os preços. Corra!